Fala galera, como é que vocês estão? Quem fala com vocês, sou eu, o Git Shooter Voltei galera, com a constatação da gameplay do Assassin's Creed Que agora, eu teria que voltar até o escritório do líder de investigação Sendo que dessa vez, será em Damascus Vou usar o atalho, que vai aparecer aqui na frente, para poder ir direto Pronto Bora até lá Aqui, estou? É o herói de Damas. Venha, estarei um tempo. Dê-me tudo sobre suas aventuras. Eu tenho medo que não tenho tempo. Eu sei. É muito importante para mim agora. Não é isso. Não, não, claro que não. Como eu serve você, então? Al-Muallam pedi-me para eu tomar a vida de um que chamam você por air. Ah, Salahadine's chief scholar. É uma escolha de objetivo, em minha opinião. Mas quem são nós para questionar a Master's Word? Eu tenho certeza que ele tem suas razões. E você conhece o cara? Ele está bastante ocupado esses últimos dias. Organizando os escolas e enviando eles para o rosto para o rosto. O que eles falam? Light e fogo. Cleansing de mentes. Apocalipse de nada, se você me perguntar. Todo esse talk de passos e um novo mundo. O que é esse novo mundo? Eu não me pergunto. Eu não me pergunto aos rambos de madmen. Eu estou muito ocupado com o verdadeiro trabalho. Muito bem. Eu vou caminhar entre as pessoas e ver o que eu posso aprender. O que eu quero dizer é que eu vou trabalhar? O centro de aqui vai encontrar uma academia e uma torta de guarda. São duas boas para buscar. Há também um hospital para o oeste que você quiser visitar. Eu vou começar a uma vez. Estou muito forte. Você certamente mudou. E para o melhor, eu posso adicionar. Deixa eu ver pra onde irei Ah, vou até essa primeira torre de vigia Poder liberá-la E também vou liberar as demais Poder liberar Esse distrito central De Damasco E aí eu preciso fazer três desafios Três dos seis Que tem aqui poder liberar A próxima memória De assassinato Aí eu vou saber qual Será a minha próxima vítima Aí tem um cara vindo aqui Um arqueiro Aí ficou de costas, vai Toma Tem outra em cima Gastou em alerta Que absurdo Vai morrer Toma Ai não morreu Lá pra baixo Toma Não, não Dá no pé Eu acho que ela tem a torre Não, é torre cara Pra cá Isso Ignora os caras Rápido Antes que me jogam pedras Não, não estão mais me vendo Estão me procurando Gavião Pronto Primeira torre de vigia Liberada Ó o gavião Maneiro Aí tem que ir no NPC lá Aí ele é O primeiro desafio Que apareceu Mas não vou não Vou fazer os três desafios Que eu estou acostumado A fazê-los Vai cê tá com a roça de palha Agora meu ou galera Está diferente Porque eu estou rouco Isso Dá no pé E aí pombinhos Aí tem uma bandeira aqui Ah o arqueiro Tentei matá-lo antes Vai Mata ele Não De novo não Ai você repetiu Galera Dá no pé Vai Perdei até por vocês não Vai rápido Antes que me acerta Olha o gavião Pousando Maneiro Aqui costuma Tem um arqueiro Tem Tem um arqueiro ali Vai Ele está de costas Olá Tomou Não viu nada Tadinho Segunda torre de vigia Liberada Agora eu vou pra onde Liberou mais um Desafio Só tinha um só Agora tem dois Continua pra cá Os caras correndo Me procurando Os caras correndo me procurando Pra lá que eu tenho que ir Já saí Você não Observado Pra alguém Vai Dá no pé Suba aí Suba aí De graça Vou me ver Ah Que bagaça Tem um arqueiro aqui Toma Tem outra ali Rápido Toma E aí pombinhos Acho que é pra cá que eu tenho que ir É As próximas torres de vigia Que estão pra cá Tem um arqueiro ali Ficou de costas Vai Toma Tem alguém me observando Já me viram Que absurdo Suba aí Suba aí Meu filho Ficou olhando pra cima Pinho Pega avião Mais uma torre de vigia Liberada Agora eu vou nessa outra aqui Vai Estaca lá Carroça de palha Fica quietinho Vai Libera logo Já tinha me liberado Já Não Quero ir pra lá É Pra cá Já Estão me observando De novo Vai Se taca O gavião Estava aqui Esquentando O assento Pra mim Essa madeira aqui Vai pra esquerda Isso Outra torre de vigia Liberada Opa Apareceram Esses dois desafios Vou fazer Esses dois Tem mais Torres de vigia Querei Liberá-las Acho que eu estou Pro lado errado Não Pra cá É de fato eu estou Pro lado errado Pra cá Outra bandeira Já tem alguém Me observando Olha aquele Arqueiro lá Era ele Que estava Me observando Ai Está cheio De arqueiros Quem está Me observando Quem está Me observando Melhor dizendo Minha voz quase não saiu Porque eu não estou Rúco Isso não é hora de arrasar Não É hora de matar Vai Levanta logo Toma Tem outra Lá Rápido Vai Sai daí Cara Fiquei preso Não saí do lugar Ah Qual foi Maluco Está de sacanagem Maluco Do escrotice Do escambau Vai Sitaca Odeio quando acontece isso Cara Fiquei preso Estava colocando pra frente Não saiu do lugar Aí fui visto Por causa disso Demorou Sai do lugar Fica paradinha Fica Uma casa Lá embaixo Agora tem que me esconder Isso Itaco Que bosta Ainda bem que tinha Esse banquinho Dá pra ser nosso Aqui me esperando Ai Aqui é um dos Desafios Tem alguém Me observando De novo Cara Quem está me observando Está de brincadeira Ah De novo Cara Não Cara Olha lá O cara lá Isso De novo Não significa que nós também devemos. Esta é a nossa chance de começar anew. Deixe Xubair lead você para a revelação. Deixe ele lead você para a luz. Xubair vê as coisas como elas realmente são. Veja o pecado que você tem em seus corpos e mentes. Ele trabalha para castá-lo. Remove todos os textos da sua casa e escola. Dê-los para nós. Eles devem ser destruídos. Bora segui-lo. Ah, já tem alguém me observando de novo. Vou acabar sendo visto. Tem que ficar acompanhando este cara aqui. Tem que me manter afastado dele. Ainda estou me observando. Vou acabar sendo visto de novo. Ah, parado de me observar. Apanha aqui mesmo. Ai, tomei. Toma. Tem outro querendo me bater por trás. Não, cara. Acaba batendo só no cara, velho. Isso, só nele. Esquece os outros caras. Isso, toma. Toma de novo. E de novo. Ai, errou. Deixa o cara bater lá. Deixa ele bater à vontade. Ignora ele. Acaba batendo esse cara aqui. Não, cara. Acaba batendo no cara aqui, velho. Da missão, do desafio, cara. Que bosta, mano. Lá, velho. Vai bater no cara lá, mano. Que bagulho escroto. Até que fim. Pô, que escrutice no jogo. Eu queria bater esse cara aqui. Estava batendo os outros caras que se meteram. para destruir todo esse conhecimento. Intrometidos? E os NPCs querendo passar por dentro da gente? Querendo passar aqui por dentro do Altair? E da árvore? Eles são ferro. Estão ferro. Estão feridos. Estão feridos nos de seus mentes. Não é o que você fala. Você perdeu seu mente. Não. Não perdeu, mas perdeu. Eu vejo o mundo por que é verdade. Ele me mostrou tanto. Eu estou iluminado. O Fnatico é tudo que você é. E é perigoso por isso. Faça o que você deve. Isso não muda nada. Nós não estamos com medo. Você deveria estar. Toma. Ah, me viram. Tô de sacanagem, velho. Mas entra aí. Até que fim tinha essa casinha aqui. Pra me esconder. Mas morre aí, desgraça. Ai, quando eu ia finalizá-lo. Ele desceu na hora certa. Na hora certa pra ele. Na hora errada pra mim. Eu ia finalizá-lo. Aí tem esse outro NPC aqui. O outro desafio. O outro desafio. Seu inimigão tem que finalizar. No caso do assassinar né. Os informantes. O outro desafio. Ai, acho que aquele cara ali em cima. É um deles. Não, cara. Suba. Brincadeira não, velho. Tu vai subindo na parte mais alta. É, esse aqui era um deles. Um dos informantes que eu tinha que matá-lo. Matá-los. Tem outra aqui embaixo. Tem outra aqui embaixo. Tá pra cá. Cadê ele? Eu acho que ele subiu aqui. Olha ele aqui. Vamos. Ah, tá de sacanagem. Aí me viram. Vai, suba aí, cara. Tem bagulho pra subir. Suba. Vamos jogar pedra. Demorou? Olha lá. Jogaram. Brincadeira não, cara. Bagulho escroto, velho. Demora pra poder sair do lugar. Sai da frente. Sai da frente, desgraçado. Não tem nenhuma casinha aqui perto. Ah, tem essa aqui. Até que enfim. Não me viram. Vou entrar nessa casinha. Olha quantos guardas. Sai daí, cara. E oi, entrou de volta pra dentro. Sem que eu coloquei lá pro lado oposto. Coloquei pra sair. Vou ter que aceitar de novo. Esse desafio. Ele vai te hurtar. Quando ele faz, eu não te ajudarei. Ah! Ah! Pronto. De novo, o primeiro que fica aqui. Toma! Dá pra descer? Caraca, malucão. É complicado. Solta isso, cara. Apertei o botão pra poder... Descer, não descer. Depois apertei o botão pra poder soltar. Não soltou, mas... Agarrou de novo. Cadê o cara? Ah, ele aqui. Toma. Dá no pé. Sai da frente, desgraçados. Vai pra cá, cara. Vou tá aqui embaixo. Tem alguém me vendo. Tem uma bandeirinha aqui. Vai pra cá, cara. Voltou pro bagulho que tu tava em cima. Vai me bater de novo ou vou te matar. Toma. Nem acreditei. Esse foi tão fácil. Eu nem acreditei que era ele. O outro está pra lá? Vai! Se taca aí. Isso. Na verdade eu queria me tacar, mas acabou agarrando. Ficou pendurado. Que beleza. Toma. Já tem alguém me observando. Ah, de novo, se você... Não sei se é o mesmo doidão. Ou se é outro. Vou matar ou não. Senão vai atrapalhar... A minha jogada. Senão vai poder... Acabar aparecendo aqui um guarda aqui me vendo. O outro está pra cá? Olha ele aqui. Tem esses guardas. Toma. Dá no pé. Ah, já estou me observando. Vai dar no pé. Tem mais um. A gente está pra cá. Ele aqui. Tinha que ter esse doidão, né? Pra gente poder bater. Aqui tem esse guarda. Ele está falando com o guarda. Ah, ele ficou aqui de frente pra esse guarda aqui. De novo. Ficou de frente pra esse outro guarda. Ah, doidão de novo. Me bateu de novo. Fez eu beijar a parede. Fazer o quê? Ah, está de brincadeira. Já tem alguém me observando. Vai, mata logo ele. Mata e dá no pé. Vai, corra. Está acabando o tempo. Tem que voltar até o cara. Ai, finalmente. Consegui. Faltou uns 35 segundos e pouco. 35,64. Pra acabar. Pronto. Pronto. Fiz dois desafios. Falta só mais um. Vou agora até essa torre aqui de vigia. Poder liberá-la. é um arqueiro tivesse como puxar e jogar lá pra baixo piscou, morreu pra onde tem que ir pra lá não ah lá, lá está a torre não, nela não acho que é aquela lá também não deve ser aquela muito longe acho que não vai dar pra agarrar lá agarrar lá não mas acho que tem como cair aqui tem tem alguma besta me observando ah, já era pra ter agarrado ali não deu não tinha distância pra isso escutei alguém falando ali achei que fosse arqueiro é, tem algum arqueiro me observando vai, vai vai meu filho tô colocando pra frente pra poder subir ficou parado e eu, hein o gavião para de fazer isso tô colocando pra frente, velho na moral que bagulho escroto tô colocando pra frente pra poder subir e ficar parado se não tivesse como subir tudo bem mas tinha mais uma outra torre de vigia liberada agora vai botar essa outra torre de vigia pode ser e aí e aí pombinhos vou atrapalhar vocês de novo vou te pombinhos no caso ah, é um arqueiro ali é pra lá que eu tenho que ir vamos ver se eu mato esse arqueiro não desça fiquei preso de novo ah, tá de sacanagem maluco fiquei preso, velho até de ficar preso na porcaria do cenário até desistir de matar aquele arqueiro que bagulho escroto, cara o personagem fica preso no no cenário coloquei pra frente e não saiu do lugar já tem alguém me vendo me observando vai, continua escalando para não tem algum arqueiro aqui não que eu esteja vendo aí, vai e aqui tem também não outra torre de vigia liberada apareceram mais dois desafios vou fazer isso aqui tem a outra torre ali uou é pra cá ah, doidão qual foi se me bater de novo eu te mato ah, me bateu vou matar não vou matar por causa desse guarda aqui tem esses guardas acho que fiquei com vontade de matá-lo fiquei ah, são esses dois caras ali amigas Nós encontramos o lugar. É apenas como você descreve. Eu acredito que ele vai querer lidar com isso mesmo, e rapidamente. É melhor que não diga nada para os outros. A wise course of action. Truth be told, eu vou estar feliz quando esse negócio está terminado. Soon, meu amigo. Soon. Hoje eu deveria ver o último deles colocado na torta. Boa! Venha aqui! Você ainda tem a carta que eu lhe dei? Sim. Vá e entregá-lo lá. Você vai encontrar o que é para dentro da matraça. Eu estando antes de você para entregá-la. Tem que saquear quem? Ah, aquele cara lá. Ah, doidão. Para de fazer isso. Ah, esse doidão está voltando para cá. Tem vários desses doidões. Doidões? Sai de perto dos guardas, sai. Isso. Ah, vem esse doidão. Não estou vendo, cara. Me bateu. A câmera ficou atrás da árvore. Não deu para poder ver. Para de bater, desgraçado. Deixa eu passar, maldito. Não deu para poder ver. 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 Vou ver se eu libero essa última torre de Vigia aqui. Tinha o que me envia, né? Vai, tem uma cabana ali. Vai, você taca. Isso, agarrem. Ah, já tem um cara aqui. Não vai dar pra me esconder não. Que desgraçado. Ai, me taquei sem querer. Ali. Uma bandeira. Vai, suba, meu filho. Vai, a cabana. A cabana. Casinha. Entra aí. Entra aí. Você taca isso. Ah, qual foi? Demorou só entrar, cara. Porra, brincadeira não. Vai, arqueiro. A merda está não. Duas casinhas. Ai, estou muito longe. Vai, se taca. Vai, suba. Rápido, antes que venha o guarda. Entra aí. Isso. Ai, o cara se tacou ali. Ai, apareceu aqui. Os caras estão se tacando. Ai, isso. Quase caiu. Sai daí, cara. Estou colocando para o lado, velho. O personagem não saiu do lugar, maluco. Caraca, maluco. Isso me irrita, velho, no jogo. Um jogo maneiro desse tem alguns defeitos ridículos. Já tem algum arqueiro me observando. Vai dar tempo de matá-lo? Dá. Está de costa. Toma. Ah, é lá em cima. Como que eu vou para lá? Ah, não. É aqui, ó. Achei que fosse lá. Tem um arqueiro ali. Vai, vai. Ele está vindo. Opa, bandeira. Bandeira. Ah, arqueiro. Volta. Fica agachado em isso. Vai para lá, vai. Não, quase caí. Quase fula para baixo. O gavião acabou de aterrissar aqui. Que maneiro. Vai, meu filho. Agarra aí. Está de brincadeira com a minha cara. Tu passa por baixo do bagulho, da madeira. Tu não vai agarrar a madeira, cara. Olha lá, cara. Na moral. Brincadeira não, velho. Na moral. Isso me irrita no jogo, cara. Bagulho escroto, velho. Fez eu descer, desgraçado. Agora eu entro em perseguição. Está de brincadeira, maluco. Porcaria, velho. Que raiva do escambol. Vai. Fica parado aí, não. Desgraçado. Vamos jogar perto de mim. Vamos me jogar lá para baixo. Vai, cara. Continua subindo. Abestado. Que bosta, maluco. Vai. Porra, sacanagem não, maluco. Ah, é agarrar embaixo. Não agarra em cima. Isso, continua com a Hermonza em cima, meu obstado. Ela não vai, cara. Na moral. Caraca. Tem como liberar essa bagaça aqui mesmo? Não tem como liberar a torre aqui. Vai, cara. Quem não sobe não vai para o lado. Vai, na moral, maluco. Que bagulho escroto no jogo, velho. Ah, não libera a torre. Vou liberar essa torre, não. Está bugada. Ah, agora agarrou. Desgraçado. Última torre de Vigia liberada. Até que fim. Caraca, que raiva, galera. Brincadeira, não. Bagulho escroto. Jogo bugado. Esse bagulho de agarrar... É bem defeituoso nesse jogo, galera. Muito ruim. Jogo maneiro pra caceta, mas esse bagulho de agarrar nos bagulhos... É bem escroto. Agora eu vou até o líder de investigação. Caraca, maluco. Só pode me irritar mesmo. Já é para ter feito isso antes. Se não fosse esse erro escroto no jogo... Já teria feito. Alguém me observando. Vou subir. Não, 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 não. Caramba, eu tô longe ainda. O caminho é pra cá. Acho que eu tô no caminho certo. Pra cá. Até que fim? Cheguei. Agora eu vou descobrir qual é a minha próxima vítima. Eu vou descobrir qual é a minha própria vítima. A peninha. Eu vou descobrir qual é a minha própria vítima. Eu vou descobrir qual é a minha própria vítima. Onde está minha vítima? Ninguém bem aqui Tem que assassinar o que? Jubar Acho que está aqui no meio da galera Muito alto Ah, qual foi? Cê tá, Cris? Vai, suba Suba, cara Qual foi, cara? Ai, maluco Eu falo, galera, que o jogo é bugado Cês viram? Tinha nada na minha frente Poder me atrapalhar Nenhum obstáculo E o personagem simplesmente não subiu Que sacanagem, velho Fez eu perder tempo ali Os caras se aproximaram e me viram Eu entrando na casinha Opa Toma Tem o abestado aqui perto de mim Sai Sai, cara Para de agarrar a escada Estou cancelando aqui, cara Maluco Que bagulho Irritante, velho Está cancelando A descida na escada E ele vai agarrar na escada Vai agarrar na escada Aí Cai, galera Desci E a flecha passou direto Acertou ali Na parede A Keiteco Era meu Eu ia tomar Keiteco Vai, se taca Se taca Eu apertei o botão Para se soltar E o cara me bateu Foi mais rápido que O comando aqui Sai da frente Sai da frente, desgraçado Essas pragas Tem que entrar no meu caminho Na moral Coisa lerta Para poder escalar Maluco Na moral É muita lerdeza Para poder escalar Nesse jogo Ainda bem que A partir do Assassin's Creed 2 Corrigiram isso Acho que a lada É mais rápida Safado aqui Vai Sai daí, cara Sai daí Ah, na moral É matar o guarda, cara Sai daí, desgraçado Não está colocando Para esse sentido Está vindo sozinho Para lá Está colocando Para a direita Para poder sair Da beirada ali Da casinha Ai, na moral, velho Esses bagulhos Que acontecem no jogo Me irritam, maluco O Tem um arqueiro ali, opa, tem outro arqueiro aqui. Não desce, vai, ai, quase que me viu, ele ta querendo me ver, o outro lado, do outro lado ta me vendo, ai tem outro ali, tem 3 arqueiros, vai morrer, morreu. Vai morrer também, toma, esse morreu lindamente. Isso, ficou outro de costas, bora lá, toma. Taquei cara ali em baixo que tinha me visto, se não me engano foi na minha ultima ou na penúltima perseguição. Vai, agarra ai, isso, ai eu acho que ele ta aqui em baixo, tem que entrar aqui? Eu acho que sim, não tem como correr. Ai que bem. Ai que bem. O que é isso? Eles são pecans, meant para nos guiar, para nos salvar do escuro que é ignorante. Não, esses pedaços de papel estão cobrados em mentes. Eles cobram suas mentes, e assim que eles existem, você não pode esperar ver o mundo como é verdadeiro. O que é isso? O que você pode acusar esses escuro de ser armas? Eles são ferramentas de aprendizagem. Você se torna para eles para a resposta e a salvagem. Você confia mais em eles do que você se torna. Isso faz você ser fraco e louco. Você confia em palavras, as peças de água. Você nunca vai parar de pensar em quem colocou elas lá? Ou por por que? Não. Você só acertou as palavras sem dúvida. E o que se essas palavras falam falsamente? Como eles geralmente fazem. Isso é perigoso. Você está errada. Esses textos dão o brilho de conhecimento. Nós precisamos eles. Você adorou suas pesquisas. Você faz algo para eles? Sim. Sim, claro. Então... O que está indo lá? Ai! Qualquer homem que fala como ele, é apenas como uma perda. Qualquer outro de vocês que deseja me desafiar? Boa! Seus ordens são simples. Vá para a cidade, coloque qualquer escrita restante e coloque-as para as pedras nas ruas. Quando você está terminado, enviamos uma carta para coletá-las, para que elas possam ser destruídas. Será que eu tenho que matar esse cara? Que empurrou o outro no fogo? Ai! Tem vários... Objetivos! Ai! Tem que assassinar... Seis vítimas dessa vez? Bora descer. Não sei se era para ter descido, mas desci. Uma bandeira aqui. Será que eu tenho que ir lá para fora? É. Tem que ir lá para fora. Ah, cadê o cadáver do cara? Estava aqui. Deixa eu sair. Onde que o cara... Alarme. O doidão. Vai bater ou não, o doidão? Isso. Ficou no vácuo. Ai, está aqui atrás. Tinha que me bater, né? Falei que não ia me bater. Tem mais dois doidões. Se eu passar por eles ali vão me bater. Outra bandeira. Ah, qual foi o doidão? Se eu me bater eu vou te matar. Bateu, fez eu beijar a parede. Toma. Ai, tem que entrar aqui. Tem um arqueiro lá. Matar aquele arqueiro ali. E aí, pombinho. Vai, vai. Toma. Ai, me viram. Que bosta. Tinha que me jogar a flecha, né? Me acertar a flecha. Errou. A flecha passou. Na minha cabeça. Agora me acertou. Vai, vai. Não tem nenhum banquinho aqui para poder sentar. Ah. Sentam aí, sentam. Ah. Não sentaram. Tem nenhum banquinho. Ah, tinha um banquinho aqui para poder sentar. Levantaram. Sacanagem não, velho. Esses doidões. Uma bandeira aqui. Os doidões me bateram. Um deles, no caso. Não tem a casinha. Um arqueiro. Toma. A casinha ali. Vai, entra. Já estou aqui perto do. De uma das vítimas. De uma das minhas vítimas. De uma das minhas vítimas. Ah. Estão me vendo já, cara. O cara está bem protegido. Olha o arqueiro ali. A escala dele que estava me vendo. Me observando. Tem outro ali. Vai. Vai. Toma. Batei esse outro arqueiro. Toma. Deixa o cadáver dele cair não. Isso. Cai, mas não lá para baixo, quer dizer. Vai. Tem que matar esse cara. Esse cara aqui. Mas tem duas guardas. Vai sair daí? Vai sair não? Bora. Vou me matar. Tem muito guarda aqui. Fez eu pejar a parede, né? Vai, cara. Estou preso ali em cima do banquinho. Coloquei para frente e não saiu do lugar. Quer me bater por trás? A gente quer me bater por trás. Morreu. Dá no pé. Dá no pé, cara. Sai. Sai. Sai daí, cara. Estou preso. Me juntaram. Vai. Meu principal objetivo foi morto. Quer matar o cara? Então eu preciso matar os guardas? Eru. Entra aí. Ah, alguém me viu, cara. Fica quietinho aqui. Tem um cara ali atrás. Olha lá. Dá para entrar aqui? Entra e sai. Perder tempo não. Casinha. Quer uma casinha. Tem aquela ali. Aquela outra que está mais distante. Vai. Entra aí. Isso. Os caras vindo. Esperar eles dispersarem. Pronto. Sai daí. Uma vítima já foi. Agora faltam mais cinco. Qual que está mais próximo? É aqui o lado direito? Tem aquele arqueiro. Outro arqueiro. Vai, vai. Ele está de lado. Toma. Ah. Manda ele para baixo. Vamos furar para baixo. Mas morreu do mesmo jeito. Toma. Vem morrer, vem. Ficou parada aí? Vamos morrer então aí mesmo. Toma. Vamos lá. Vamos matar aquele arqueiro ali. Tinha que cair em cima dele. Não tem como. Cair em cima dele. Pelo menos daqui. Daqui não tem como. Toma. Toma. Morreu. Não morreu. Vem morrer, vem. Suba aqui. Morreu. Dá no pé. Entra aí. Entra aí. Que beleza. Já tinha essa casinha aqui me esperando. Por favor. Toda alguém pode botar metal para o manjo. Todos. Todos. Talha poder, talha influência. Talha. 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 Todo. Talha. Talha. Talhamos. Talha. 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 Tal-! Que bater em quem, cara? No vento, velho Sai daí Sai de cima do banco, cara Isso Você, mata ele Mata logo ele Vai dar no pé daqui Ai Me acertou, safado Toma Ai, que lindo Toma Toma Dá no pé Menos dois Vai, suba aí Ah, tá de sacanagem, velho A distância ali curtinha, cara Pra tu subir ali Pô, brincadeira não Deu tempo de guarda me ver, hein Vai, entra aí, desgraça Porcaria Fica na beirada Pronto Pronto Faltam quatro O próximo está aqui embaixo Estão até um fogo Nos livros Sei lá Ele ali Andando de um lado pro outro Tem guarda aqui, não? Vai, dê essa escada aí, cara Escada aí Na tua frente Não tem escada aqui, não? Não tem, não Achei que fosse uma escada Tem uma bandeira aqui Uma morreu Ah, qual foi, maluco? Como que o cara me viu, cara? Na moral Tá de sacanagem, velho Apertei o botão pra poder finalizar E o cara me viu Os caras aqui Vai, entra aí Entra aí, cara Entra Brincadeira não, maluco Na moral Que coisa lerda do escambau, velho Outra bandeira Ah, tem esse arqueiro Vai, se taca logo Isso Ah, vocês levantaram Os desgraçados Ainda tem esse bosta Pra poder me atrapalhar Outro Sorte vocês Que eu não Tô fugindo Vai Entra aí na escada Ah, maluco Qual foi? Acho que eu me afastei Eu acho que tem um limite Pra poder Ah, tá de sacanagem, maluco Eu me afastei Acho que foi isso Ah, tá de brincadeira, maluco Eu tenho que matar todos os caras de novo, velho Na moral Pô, detesto isso nos jogos, cara Pô, ao invés de salvar os dois primeiros que eu matei Não, galera Seis caras pra poder me matar de novo Pô, tá de brincadeira, cara Na moral Pô, dá mó raiva quando acontece isso Ficou no vácuo, doidão Guarda Guarda Vai, só os caras que batem, é isso? Mata essas pragas Bora fugir Ah, vocês estão sofrendo Vocês vão sofrer mais ainda Brincadeira não, cara Eu quero matar o cara no chão Ah, deixa pra lá Deixa ele agonizar até morrer Queria finalizar no chão, mas Demorou fazer o que eu queria fazer Apertei o botão e não fez Aí apareceram o guarda Eles vão dar no pé Não sabia disso, galera Que se afastasse Ia cancelar Só pode ter sido isso Porque eu não fiz nada demais Então, geralmente Cancelou Não tem casa Ah, apareceu uma aqui Casinha Apareceu com os caras Já estavam em cima de mim Já aqui Perto de mim Vai outro ali Brincadeira não, cara Eu não quero perder tempo com esses caras E matá-los, mas Brincadeira não, velho Na moral Não posso ir pra lá não Senão vai cancelar de novo Vai, desça Entra aí Tá de sacanagem, velho Na moral Não vou perder tempo contigo, não Desgraçado Tu não vai matar, não Entra aí Ah, na moral, cara Eu odeio isso, velho Vai ficar pendurado ali na barada Que não é nem alto, cara Vai Você não vai matar, não Vai, você taca, isso Vai, senta aí Vai pro lado direito, cara Tô colocando pro lado direito, cara Na moral E aí, pombinhos Só vocês mesmos poderem me extrair Já que o jogo me deixa bolar toda hora Acho que eu tenho nenhum arqueiro pra poder matá-los Vai Vai Tinha matado o arqueiro que tava indo em cima Só tem esse guarda aqui Só tem aquele guarda ali Vambora Toma, vai pra lá Beijou a parede Foi Dá no pé Dá no pé Vai, bandeirinha Vai, solta daí Solta, desgraça Porcaria Tô apertando o botão pra poder soltar Tá agarrando ainda Ó, se eu soubesse que eu ia fazer isso Eu ia ignorar a bandeirinha Brincadeira não, cara O bagulho é só poder subir, cara Aí ele fica pendurado no bagulho baixinho, cara Um muro baixinho Muro baixinho Que nem essa casinha aqui Tem esse muro aí embaixo E ele fica pendurado na porcaria do muro Quando as vezes eu coloco pra poder entrar Ele fica pendurado Ridículo Vai acontecer o mesmo erro que aconteceu antes Ah, finaliza ele Toma Isso aí Deixa eu aguardar Ficou paradinho Eu matando Vendo eu matando ele Que bom, né Até que enfim Nunca foi fácil Tem alguém me observando? Ah, qual foi o arqueiro? Brincadeira não, cara Vai, coisa lerda Não é pra subir, não, cara Solta, cara Porcaria Entrei Matei três Faltam três O outro tá aqui perto Tem algum arqueiro aqui perto Olha ali Sabia Vim por cá Vim pra cá Tinha um arqueiro me vendo Aquele arqueiro lá Toma Cai pra baixo não Cai aqui Isso Vai Isso Puxa Quer bater em quem, cara? O cara tá lá no contrário Tá atrás de tu Quer bater no vento Mata logo ele Ai Acertou Atrevido Ai Matei Dá no pé Dá no pé Para de Sai daí, cara Dá no pé Isso Sai da frente Vai Mais guarda Caminho errado Escada Não, cara Escada Falei Eu sou uma escada aí, cara Isso Ai, casinha Entrei Para de ficar pendurado Essa bagaça, cara Isso aí que é Escroto, galera Pô, bagulho curtinho Murinho, baixinho Em vez de Já entrar Pular E entrar logo Não Fica pendurado, cara Bagulho escroto, maluco Isso, cê taca Ah, que bosta, maluco É de perder a paciência Nesse jogo, cara Por causa desses erros Ridículos Volto a afirmar, galera O jogo é muito maneiro Mas tem esses erros Que são ridículos Tem mais dois ainda Não, tem Só mais um Ué Achei que tivesse matado quatro E não cinco Fez eu beijar a parede, né Desgraçado Ai, marqueiro Desce Pro caminho Pro lado errado Vai, cê taca, velho Tô apertando o botão Pra cê taca, maluco Caraca, maluco Que bagulho estressante Velho É você que tá me vendo Toma Ai, tem outra ali Toma Vai, dá no pé Antes que me veja Ai, tem uma casinha ali Tinha que me ver, né Não tá de brincadeira não, cara Ai, eu mereço, galera Eu mereço Isso Beijo o chão mesmo Eu não posso ir pra lá, cara Senão vai cancelar de novo Sai da frente, infeliz Tem que subir Marra casinha, vai Deita logo Isso Dei sorte Aqui Outro Ai, quase caiu Doidão Já saio Da casinha E sendo observado Por alguém Deve ser algum arqueiro Ai, a bandeira Deve ter sido aquele arqueiro lá Sai daí, cara Mania, correr pro lado Quero correr pra frente Que vai correr pro lado Boa, quer matar esse arqueiro Subir Vai, até de costas Ficou de lado Toma Tem outro ainda Ai, vai, até de costas Viz Noto Good people of the mass Arqueiro, cadê o arqueiro? Ah, ali em cima Certo, vamos puxá-lo Jogar pra baixo Lá, pra baixo Puxaria As assassinas, cruzes mais novas, tem como fazer isso? Vai cara, fica de costas Se mova daí, sai daí É, tem que subir Toma Saiu do lugar, morreu Paradinha aí Tem mais algum arqueiro por aqui? Não que eu esteja vendo Tem aquele que está distante Ah não, pensei que era um arqueiro É uma bandeira Governada por uma única sabedoria Bora pegá-la Bora pegá-la Bora pegá-la Você está fazendo o direito Que... Bom povo da Más Você está fazendo o certo jeito Toma Tomou de novo Patinei Ah, ele quer fugir Esse último está fugindo, vai Safado, está fugindo É, você Não O cara é errado Vai pra lá Desgraçado Oh, subiu ali o bagulho No muro ali A toa Sai da frente Filho das mães Caraca, vamos falar um palavrão Pesado Sai seus lixos Vão atrapalhar Vão atrapalhar o escambau Ah, ainda tem esse doidão Que bateu Vem cá Cadê? Ah, ele está aqui no meio Desse mulão aqui Não, não é pra entrar Daí não, cara Tem que enfrentar Esse galerão Vai, suba Brincadeira não É, tem que enfrentar Esse galerão Ele está aqui no meio deles Errou Venha Ele aqui É nele, cara Bate ali lá, cara Aqui Isso aqui Bate Isso Bate no cara Aqui, velho Esquece os guardas Isso Continua batendo nele Vai, vai Continua Ele está esquivando Toma Foi Finalmente Por que? Por que você fez isso? Men devem ser liberados Para fazer o que eles acreditam É não nosso direito Para culpar Um por pensar O que eles fazem Não importa O que nós não concordamos Então o que? Você, de todas as pessoas Devemos saber a resposta Educá-los Teachá-los Direito do errado É devem ser conhecimento Que freia-los Não é força Eles não aprendem É não é que os escravos Que inspiram os cruzadores Que tornam Salah ad-Din E seus homens Com a sensação Dezinha-los 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 Eu também Estava fazendo Um pequeno Sacrifico Não importa O que agora O seu fato É feito E assim Eu sou Vou dar um pé Vou dar um pé Vou dar um pé Erou Escada Suba da escada Aí Suba da escada Desgraça Brincadeira Não Velho Porcaria Agora Tem que escapar Dezinha-los A última escapada Última fuga Já que eu matei Todos os caras Todos Os seis Guardiões Sei lá O que eles são Na casa Na casa Acho que me viram Me viram Escutei o cara Grisando Falando Estou correndo Estou correndo Sai dai Sai dai Sai dai Sai dai Sai dai Ele volta Lá pra dentro Tá de brincadeira Cara Tava colocando Pro lado esquerdo Pra ele sair E ele volta Lá pra dentro Além de ter andado Na beiradinha Depois ele voltou Pra dentro Da casinha Fazer o que Ah Tinha que cair Qual foi Faça mais isso não E ai pombinhos Ah Caminho errado Pra lá Agora que eu vi No minimapa É aqui Já cheguei Achei que estava Distante Voltei Assassinei 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 Ass舞 it Als Ass Comitam Ass As Ass 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 Ele está fazendo a coisa correta para um caminho melhor para o futuro. Claro que ele está. Assim é o escritório de um maldito. O que eu vejo essas últimas semanas... É como se todo o mundo tenha ido mal. E é por isso que lutamos para acabar a guerra. Que a sanidade possa voltar. As pessoas estão desesperadas por direção. É fácil para homens como Jubaïr para prestar isso e virá-los para Zilam. Você deve ir, Altair. Voltar para Al Mualim. Dê-lo o que você viu. Deixe ele saber o que você fez este dia. Saúde e paz, Rafi. Deixe você também. Para onde agora? Vou voltar para o meu mestre. Ah não. Vou voltar a controlar o... Desmonte. Desmonte. Finalmente. Achei que ia deixar eu ficar ali e deitar o tempo todo. Tem que falar com quem agora? Ah, o coroa acabou de entrar aqui. Será que eu tenho que dormir? Deixa eu ver se consigo interagir com essa loirinha. Tem que interagir com ela. Eu acho que há um problema com os animais. Não. Está funcionando bem. Eu tenho certeza que ela me injetou quando eu... Eu tenho certeza que você deveria desistir. Você está pronto para finalmente me dizer o que está acontecendo? Nós temos que parar eles, Desmond. Quando eles acessam essa última memória de você... Eles estão apenas começando. Eles querem mudar tudo. A maneira que vivemos, a maneira que pensamos, a maneira que estamos. Você recebe uma leitura de Vidic sobre o que está errado com o mundo. O que precisamos de ordem e disciplina. Então eles vão nos dar dar. Só que nós não temos uma ideia na questão. Como? A tesoura Templar. Eles pensam que... Miss Stilner? Eu estou aqui. Eu preciso que você saiba os filhos Desmond para a data base. Entendi. Tem que segui-la? Não. Vou deixar ela trabalhar ali. Acho que eu vou ter que dormir. Sei lá. Tem que dormir? Tem. Tirou um ronco. Tirou uma pestana. Não. Estou de manhã cedo? Não. O tempo está perdendo, Sr. Miles. Sim, sim, estou indo. Estamos quase terminados, você sabe. E então o que? Você vai ver. Talvez eles vão te deixar assistir quando começa. Não é tão terrível como você acha. Olha, eu sei que você não vai me deixar. Então, por que não me diga o que está acontecendo? Humor-me. Eu não sou idiota, Sr. Miles. Eu acho que você já aprendeu um pouco. Eu não sei o que você está falando. Claro que não. Tudo bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Sim? Algumas coisas que eu vejo no Animus... Às vezes parece errado. Não é verdade. Tipo que a história está errada. Não é... Não é o que, Sr. Miles? Algumas coisas que você lembrasse no ensino online? Algumas coisas que você aprendeu no ensino? Algumas coisas que você aprendeu na universidade? Algumas coisas que você aprendeu? Deixe eu te perguntar uma coisa. Estas expressões que os professores têm acesso ao conhecimento secreto? Se mantém escondidos de nós? Tem escritos, cartas, documentos... Algumas coisas que você aprendeu no ensino. Algumas coisas parecem contra o que o Animus está me mostrando. Algumas pode escrever um livro. E eles podem colocar o que eles querem em suas páginas. Algumas coisas. Era que nós pensamos que o mundo era frio. Algumas pessoas ainda são. Sim. E eles publicam livros sobre isso. Ou que o Mundo foi um erro. Eu acho que há também um livro que dizem que o mundo foi criado em sete dias. Também. Um best-seller. Onde está isso, Doc? O ponto, eu acho, é que você não deveria confiar em tudo o que você ouve. Tudo o que você lê. O que é que seus ancestrais disseram? Nada é verdade. Tudo é permitido. Sim, exatamente. É parte do que faz o Animus tão espetacular. Não há espaço para desinterpretação. Sempre há espaço. Touché, Mr. Miles. Agora que eu já respondi a sua pergunta. Podemos começar? Tem que seguir? Ou tem que entrar na máquina? Tem que entrar na máquina? Mas deixa eu ver se tem que se tem como interagir com ele de novo. Não. Não, tem não. Tem que entrar na máquina. Animus. Bora Animus. Descobriar o tempo e entrar na sua memória, Mr. Miles. Eu acho que estou na última memória. Se eu não me engano. Mas é agora continuar. Vamos lá. Agora sim. Me encontrar com o mestre. Me encontrei com ele, né? Melhor já. O mestre, meu mestre. O mestre e liga. E qualquer afeta que o mestre pode fazer. Eu ainda não entendo como um sedem de sucesso fiabilita tão grande caos. O milhão de Edna é tentativa-não de forma. Mereza olhando o que ele fez ao Robert. Uma vez que ele gostou do seu poder, o que ela não se perde. Ele não viu algo da perfeita para destruir, mas uma ferобida. Uma ferida que pudesse fazer a certa a vida dele. Então ele perchéia do poder? Ele morreu. E não, ele ainda sobe, como nós, de paz. Mas esse é um homem que procurou ver a terra fechada com a guerra. Não, Altair, como você não pode ver, quando você é o que abriu meus olhos a isso? O que você quer? O que ele e seus seguidores quer? Um mundo em que todos os homens estão unidos. Eu não me despejo seu objetivo, eu compartilho, mas eu me pego com os motivos. A paz é algo que se aprende, que se compreende, que se abriu. Ele vai forçar isso. E nos roube de nossa liberdade no processo. É estranho, pensar ele assim. Nunca se abriu a sua vítima, Altair. Tão pensamentos são pobres e irão te julgarão. Ele não poderia ser convencido, então, para acabar com sua busca de mal. Eu lhe falo em meu caminho, através de você. O que ele estava mortando, se não uma mensagem? Mas ele foi escolhido nos ignorar. Então, há apenas uma coisa que tem que fazer. Jerusalém é onde você o enfrentou primeiro. É onde você o encontrará agora. Ele vai soltar a ave. E a ave vai atravessar ali a janela. Que está com os vidros. Olha lá, atravessou. Atravessou a janela com os vidros. Com as vidraças. Tá, né? Opa. Nova habilidade. Galera, aproveitar que o jogo aqui salvou. E vou encerrar essa gameplay agora. E voltarei em breve. Na continuação dela. Minha voz quase não saiu, porque eu não estou louco. Tamo junto, galera. E... Até lá. 3 2 1 Time's up. Uou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.